Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Volta das Virgens E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu viver Seu coração é meu amigo Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia, Ana Célia, Ana Célia meu bem, Ana Célia meu bem, Ana Célia meu bem Falar de amor é bom demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi genu demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Foi genu Foi genu Foi genu Demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu Isso doeu demais Vai embora Vai embora Me deixa aqui Você destruiu Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Por você Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor Me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando Pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Aonde você está? Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar E nem a conta eu vou pagar Curtiu até a madrugada Pra um domingo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Com a ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo Nesse triângulo com o entronetei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tô meu banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança a garradinha Com a sua lindinha Se não tem procura, meu Só no vale dançar sozinha Curtiu até a madrugada Ficou dormindo com a melhor amiga É o resultado da sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem um paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo com o entronetei Resta agora você decidir Com quem você quer ficar O dia esperando para te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Tome um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Minha lindinha Minha lindinha Nunca Con ser Minha lindinha Javan Minha se Minha lindinha Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos por você eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti, tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV Um final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos por você eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti, tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV Um final feliz Um final feliz É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual na TV Eu te amo demais, 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 demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Com quem não nos dá valor Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você Ver você na cama com outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Uma outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Com a outra melhor que você Dorme bebê Dorme bebê E quando você dorme bebê Com o outro Eu vou buscar outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências ou não Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais 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 Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dá valor Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme bebê 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 Se eu te fiz sofrer, amor Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim, que eu juro pra você Que o seu amor já é tudinho meu Jura pra mim, que eu juro pra você Que o meu amor já é tudinho seu Jura pra mim, que eu juro pra você Que o seu amor já é tudinho meu Jura pra mim, que eu juro pra você Que o meu amor já é tudinho seu Bela Você é tão doce como uma maçã Seus lábios lindos te arrumando Bela flor da manhã Bela Os seus cabelos me fazem pirar Fico feliz ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Meu amor Perto de mim Bela O caminho O caminho vou percorrer Atravesso o deserto só pra te ver Eu não quero te perder Oh, Bela Um pobre sonhador Eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento eu posso estar Com minha bela ou em algum lugar Bela Será que você lembra de mim? Dos nossos amassos no jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela E a boca Não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca Adoro o mel Da sua boca Que lubrifica os meus lábios O meu corpo Só quer o calor Do seu corpo Que é curtinho demais Mas a minha boca Só quer colar Na sua boca Que é gostosa demais Mas Eu te amo Eu te amo Te amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo Te amo Te amo Eu no balanço Com o alto das vidas Quero ver vocês dançando Dançando muito Mas eu gosto Desse seu jeito Meio porra, louca Que me leva a prazer E me balança Pé de balança Minha cama É te enlouquecer Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto De seu jeito Meio porra, louca Que me leva a prazer Eu gosto De tomar vil barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer É te enlouquecer Deleza Você é demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Cê botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, não vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Cê botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor Amor, amor Viva o nosso amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando Você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando Você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu preciso Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Estou louco Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor 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 Não aguento mais esperar Não aguento mais esperar Você é mais do que eu preciso 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 Eu sonho com você Sonho com você Todas as coisas 24 horas da minha vida Só você Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu preciso Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Linha Maravilhosa Eu quero só você Você Eu sei Fica comigo Sua filha é um piriguete O seu filho Um sacizeiro Sua mulher lhe dá cheiro E seu sugo é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Não sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado É E nego E nego E nego E nego É comigo não É comigo não Não é comigo não É Comigo não Existe uma Sua filha é um periguete, o seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não, pra comigo não E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado Chateadinho, preocupado, minha mulher não deixa Eu dormi na cama, joga água fria, ainda diz que me ama Eu não devo mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dominar vã, 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 vã Vou dominar vã, eu vou dominar vã Vou dominar vã, 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 vã A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão O chagotu na boca, soltando fumaça Puxa uma fomina louca, se equilibrando O seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra sambar Vovô, vovô, vovô Entra na roda pra sambar Vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Um chaguto na boca Saltando fumaça Feito uma chamina louca Se equilibrando O seu cacetinho Ando em cima da mulher do bisu Eita na roda pra samba Vovô, 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 vovô Eita na roda pra samba Vovô, 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 vovô Samba de velha com pau na mão É com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de velha com pau na mão Vovô, 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 vovô Nem vou te ligar Porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja Bateu, vovô, 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 vovô Vai esquentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Nem vou te ligar Porque vou estar Na sua cola Sei que ele te veja Mas na hora Na cama não rola Você tem desejos E fantasias Que ele acha o lugar Mas com o amante É um vulcão Pra florar Chame ela pra sair Pra algum lugar Pra conversar Pra ter um papo Relaxar Estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo Sua relação Vai esquentar Dá ele comigo É um fetiche Para apimentar Dá ele comigo Tome o gole E vamos se amar Jornal da na sua Chupa, 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 chupa Chupa um lado Chupa, 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 chupa Chupa um lado Delícia, delícia, delícia É coisa da vida Experimenta com jeito, depois compartilha Delícia, delícia, você é minha delícia Vestida gostosa que me vicia Tole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha chupalada, balançar Chupalada Olha a chupalada, a rocha chupalada, balançar Chupalada Chupa 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 chupa, chupalada Chupa 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 chupa, chupa chupa chupa, chupalada Delícia, delícia, delícia É coisa da vida, experimenta com jeito Depois compartilha, delícia, delícia, você é minha delícia Mexida gostosa que me vicia Cole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado pra balançar, balançar Olha a chupalada, a rocha chupalada, balança a chupalada Olha a chupalada, a rocha chupalada, balança a chupalada Olha a chupalada, a rocha chupalada, balança a chupalada Olha a chupalada, a rocha chupalada, balança a chupalada Jigs Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas, vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na palada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Som de Rio Som de Rio Som de Rio Som de Rio Sol de Rio Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas vão me jogar, me jogar É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas na balada mundial É muito louco, estátua se remexe Esse é o grupo do nosso litoral Me jogar, vou me jogar, me jogar Sou de fim Sou de fim Sou de fim Sou de fim Ela é toda linda, cem por cento sensual Quando ela mexe, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe mania Fazendo um bumbum tremê Uh, quero ver bumbum tremê Uh, quero ver bumbum tremê Mulher brasileira Mulher brasileira Ela é toda linda Mulher brasileira Pago palpa e ativei Mexe minha mina Cinco Uma Uma A noite na balada, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Ela é toda linda, 100% sensual Quando ela mexe, é festa, é carnaval Mania nacional, bumbum tão lindo de se ver Mexe manha, fazendo bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Hum, quero ver bumbum tremer Mulher brasileira, ela é toda linda Mulher brasileira, paga o palpete e vê Mexe minha mina, treme esse bumbum Bumbum, a noite na balada, quero ver bumbum tremer Hum, 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 quero ver bumbum tremer É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão, é verão É verão, é verão Uma banja gelada no porto da Barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente, um cola de grande pra você levar Quero ver o sol durar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol durar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Hum, uma banja gelada no porto da Barra Ninguém resiste, não Subi a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor E você voltar Vou te dar de presente, um cola de grande pra você levar Eu quero ver o sol durar sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol durar sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro, fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro, fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro